Eu não estou aqui pra ser o arauto do caos, muito menos pra ser o anunciador aí do fim dos dias, do Magic, da Wizard, do Commander, nada disso. Se vocês esperam que eu tenha essa postura nesse vídeo, não vai ser essa postura que eu vou ter, beleza? Meu objetivo aqui hoje é informá-los de mais uma ação, na verdade, mais um desdobramento do que aconteceu semana passada, que foram os quatro banimentos que causaram muito o que falar aqui. Também não vou falar mais sobre isso, quer dizer, não vou detalhar isso, porque nós já temos dois vídeos aqui no canal falando com detalhes o que aconteceu semana passada. O que eu quero focar é no que aconteceu hoje, o anúncio que a Wizards acabou de soltar aí no site oficial dela, aqui o site dos Feiticeiros da Costa, e dizendo basicamente que o comitê de regras aí do Commander, ele basicamente vai ser incorporado, né? A gente sabe que, na real, o que a Wizards fez foi tomou a bola pra ela mesma e chamou a responsabilidade de volta, parou de terceirizar a sua responsabilidade. Eu quero, obviamente, falar sobre essa notícia e dar um pouco da minha opinião, mas eu já vou adiantando que, assim, eu ainda não tenho uma opinião muito sólida sobre isso. Eu consigo ter duas visões sobre o assunto e eu vou falar isso sobre vocês. A minha ideia com esse vídeo aqui, na verdade, é entender muito mais a visão de vocês, a visão da comunidade médica no Brasil, e, obviamente, da comunidade do Diário Planina Alta, sobre essa notícia. Eu já vi que lá no grupo dos apoiadores aqui do canal, cara, tá dando o que falar essa notícia, muita discussão. Já posso adiantar que a maioria das pessoas não curtiu muito aí, né? Tá bem com o pé atrás, tá com bastante medo. Só que eu não sei, de verdade, se a gente precisa ter, assim, esse senso de, cara, de derrota, igual eu tô sentindo muita gente ter. E, principalmente, vendo alguns conteúdos de criadores de conteúdos gringos, tá? Eu tô vendo os conteúdos gringos aí que eu tô ficando assustado com a forma que a galera está lidando com essa notícia. Mas vamos lá, vamos explicar aqui rapidamente, né? A semana passada foi tumultuada, né? Pros fãs de Commander, pros membros do Community e pra comunidade de magia como um todo. Esse tradutor aqui do Google tá maravilhoso, né? Aí nós vimos ao longo do caminho os jogadores, fãs, compartilharem diversas opiniões apaixonadas, muitas das quais foram prejudiciais ou maliciosas. E aqui tá o ponto que é onde eu vou levantar a principal questão da minha opinião, tá? É um pouco de chapéu de alumínio que eu vou colocar aqui. Eu tenho muitos amigos que estão usando essa expressão e estão falando, que estão fazendo aí, né? Algumas teorias da conspiração. Eu tenho a minha teoriazinha da conspiração também, tá? Abaixo, e nos próximos dias e semanas, discutiremos um pouco sobre Commander, né? Começando com o mais urgente. Na semana passada, a conversa se intensificou, culminou em ameaças pessoais inaceitáveis à segurança dos membros do comitê. Isso é algo que não vamos tolerar. Não importa como você se sinta, né? Sobre algo, nunca é apropriado ameaçar alguém. Todos na Wizards of the Coast estão unidos nessa frente. Não hesitaremos em tomar medidas contra indivíduos que ameaçam prejudicar membros da comunidade de funcionários. Eu já dei uma opinião sobre isso e, obviamente, eu acho um absurdo. Eu espero que todos vocês que estejam assistindo achem um absurdo também. Eu cheguei a ver alguns comentários na semana passada sobre pessoas tentando argumentar sobre ah, talvez quem ameaçou foi pessoas que tiveram grandes prejuízos financeiros. Eu não acho que nenhum lojista estaria com esse tipo de postura. Nenhum lojista em sã consciência. E eu acho que todo dealer, né? Que são pessoas que realmente trabalham com compra e venda de Magic teria que ter, minimalmente, a noção dos riscos desse negócio. Até porque todo negócio tem um risco, né? E se você trata... Se você quer ter o Magic the Gathering como o negócio da sua vida, como o seu trabalho você tem que entender os riscos disso também. E eu não acho que nenhuma pessoa que começou a trabalhar com isso ontem, né? Não vá saber desses riscos. Então, pra mim, não é justificável nem se você for um lojista, nem se você for um dealer. Agora, se você só é um zé bunda que trata Magic como investimento aí é que você tem que apanhar de vara de marmelo da sua mãe, do seu pai, da sua avó pra você voltar, enfim, a aprender, a tentar, pelo menos, a aprender a ser gente, né? E eu espero mesmo que a Wizards não esteja falando isso da boca pra fora e corra atrás de processar criminalmente as pessoas que fizeram esse tipo de ameaças, né? Porque eu não duvido que essas pessoas sejam um burro bastante pra ter feito ameaças com, enfim, com sua cara. Diferente daqui no YouTube, né? De vez em quando as pessoas mandam algumas mensagens, né? Um pouco mais acima do tom, né? Só que elas fazem isso atrás de perfis, né? Nicks, né? Atrás de fotos de anime. E não fazem isso com o seu CPF, com a sua cara verdadeira. Ficaria tudo muito mais fácil a gente resolver esses problemas se as pessoas, né, fizessem esse tipo de ameaça, esse tipo de crítica ou comentários com as suas caras, com os seus CPFs aí, seus nomes verdadeiros. Mas, enfim, essa semana também demonstrou a tarefa verdadeiramente monumental que enfrentou o Comitê de Regras do Commander. O Commander RC é composto por cinco indivíduos, gente, cinco pessoas apenas, tá? Que, né, talentosos, atenciosos, todos com outros empregos e vidas que devem equilibrar com o gerenciamento do formato mais popular. Gente, isso é insano. Pensar que cinco pessoas que não são pagas pela Wizard, não são profissionais de equilibrar um formato, têm a responsabilidade de tomar uma decisão como essa. E, novamente, volto à minha teoria de que eles não tomam essa decisão sozinhos, tá? Então, assim, eles podem ser as pessoas responsáveis por levantar os argumentos, levantar as ideias e etc. Mas, no final do dia, na minha opinião, quem dá a canetada, quem dá o carimbaço, é a Wizard, tá? E isso resulta em quantidades incríveis de trabalho, tempo gasto, deliberando e exposição ao público, que é o pior, né? Ninguém merece se sentir inseguro por apoiar o jogo que ama. Infelizmente, a tarefa de gerir o Commander superou em muito o âmbito e a segurança de estar ligada a qualquer cinco pessoas, né? Então, hoje, em negrito aqui, eles botaram. Então, hoje, em parceria com os membros do comitê de regras existente, estamos anunciando que o comitê de regras está dando a gestão do formato de Commander para equipe de design de jogos da Wizards of the Coast. Vou dar minha opinião sobre isso, tá? Então, resumindo, galera, a Wizards está anunciando que não existe mais um comitê terceirizado fora da Wizards responsável pela questão do banimento e do gerenciamento do Commander. Não existe mais. Quem é responsável por isso agora é a Wizards of the Coast, que, na verdade, né, na minha opinião, sempre foi a responsável por isso, só terceirizava essa responsabilidade. O Commander sempre foi um formato focado na comunidade e esse movimento na gestão não muda isso. Ok. Embora a propriedade do formato possa estar mudando, os membros do comitê de regras e outros na comunidade continuarão envolvidos e a visão para o formato social não mudará. Já tivemos algumas conversas preliminares sobre o que gostaríamos de realizar e temos algumas ideias que lançaremos juntos nos próximos meses. Juntos, isso é importante. Então, provavelmente, tanto o comitê quanto aquela outra galerinha lá que fazia parte do grupo de conselheiros vão continuar fazendo parte de um grupo que aconselha aí a galera da Wizards. É o que dá para acreditar, pelo menos, por esse texto, né? Trabalhar com a comunidade para criar esse formato é fundamental para todos nós. Abrimos um novo canal no Discord e também teremos um fluxo, né, do Weekly MTG. Na verdade, é uma stream, né? Aqui o tradutor meteu louco. A gente vai ter uma stream amanhã, tá? Se você está vendo esse vídeo na segunda-feira, dia 30 de setembro, a gente vai ter uma stream amanhã, né? Às 10 horas de PT. Se eu não me engano, 10 horas PT deve ser umas 2 horas aqui no Brasil, lá na twitch.tv.medic. Se tudo der certo, se tudo der certo, estarei assistindo ao vivo, fazendo react e analisando tudo que eles falarem junto com vocês, beleza? Então, colhem aqui. Eu vou fazer tanto na Twitch quanto no YouTube. Então, fiquem ligadinhos aí. Já se inscrevam no canal ou sigam na Twitch. Se vocês preferirem assistir lives na Twitch, sigam a twitch.tv.br Se não, já se inscrevam aqui. Já ative o sininho para não perder essa live de amanhã, beleza? Por volta aí de 1 a 2 horas. E o que vem a seguir, né? Vamos lá. Isso aqui é o que me deixou mais, assim, curioso. Porque esse o que vem a seguir é uma coisa que eu achei interessante, tá? Eles deixarem esse tipo de ideia aí na mesa para que coisas mudem. Embora seja muito cedo, queremos compartilhar uma das coisas que começamos a trabalhar. Uma abordagem mais objetiva ao nível de poder do deck e orientação adicional e linguagem compartilhada para que os jogadores encontrem jogos, né? Que correspondam ao tipo de jogo que estão tentando jogar. Que hoje é a grande dificuldade. Já falamos isso várias vezes. Foi um dos argumentos do comitê para banir, né? As cartas que foram banidas na semana passada. E, cara, essa é a grande verdade que a regra zero do Magic hoje em dia ela está obsoleta. Principalmente pensando num ambiente, né? Num formato que é o commander. Que é tão variado e diversificado. Você tem todo tipo de jogador ali. Desde o novato até o cara que joga 55 anos. Desde o cara que só quer groselhar até o cara que quer combar na 1. E aí você tem pessoas que... E aí, gente, vamos lá, né? Vamos ter um pouquinho também de autoanálise. Eu acho, eu sinto que a grande maioria dos culpados do problema da regra zero estar obsoleta são os jogadores mais antigos, né? Porque jogador novo está chegando agora e eu acho que está ainda entendendo como funcionam as coisas. Mas são os jogadores mais antigos que simplesmente não abrem mão de serem jogadores competitivos. E quando eu falo competitivo não estou falando de torneio de CEDH nem nada do tipo, não. Estou falando daquele carinha que vai para a loja com o deck, né? E o prazer dele, desse carinha que joga médica há muitos anos é ganhar o jogo independente. O negócio dele não é pô, vou sentar em uma mesa equilibrada e ganhar o jogo. Não. O negócio dele é ganhar o jogo. Não importa se ele está jogando com o deck dele que é extremamente forte contra decks pré-montados. E aí ele vai usar de toda cara de pau de toda... E cara, infelizmente e eu estou falando, gente, isso não é nem a minha experiência. Isso são relatos. Quando eu falei nos meus vídeos anteriores, quando eu conversei com a minha comunidade do Diário Planinauta no nosso grupo de WhatsApp para os apoiadores, cara, a quantidade de relatos da galera que fala que vai jogar em loja e que começou a jogar há pouco tempo e que chega na loja e a pessoa se faz dissimulada e não, meu deck é 6, 7. E aí o deck da pessoa é absurdamente forte com cartas absurdamente caras e a pessoa se sente extremamente mal, né? Fora os relatos que tem vice para o table também. Então, assim, gente, com todo respeito, cara, isso para mim, de verdade, eu acho que é um grande desafio para a gente que é mais antigo na comunidade tentar mudar, mudar a cabeça, mudar a postura dessa galera. Se isso vai dar certo com essas novas abordagens da Wizards, eu não sei. Mas o que eles estão tentando fazer é criar novas formas de você categorizar os decks, né? Ainda não está nem um pouco acabado, mas como parte da construção disso com a comunidade, estamos abrindo para feedback, pensamentos e sua versão de como isso ficará. Pense nisso como um beta aberto, beleza. Aqui está a ideia. Existem quatro suportes de poder e cada baralho pode ser colocado em um desses lugares, em um desses níveis. Examinando as cartas e combinações do seu baralho e comparando-as com listas que precisamos de ajuda da comunidade para criar. Você pode imaginar o suporte, um é a linha base de um deck médio pré-construído ou abaixo e o suporte quatro é alta potência. Então, a gente vai ter aí como se o quatro fosse o CEDH, vamos colocar assim, e o um fosse o pré-montado. Eu vi já pessoas reclamando, achando que apenas quatro delimitações é pouco. Eu, por exemplo, tenho um vídeo aqui no canal ensinando a calcular um pouco, dando uma ideia de como calcular o Power Level que vai de um a dez. Eu, particularmente, acho que de um a dez são muitos níveis. Eu gosto de considerar tipo assim, o que eu sempre considerei foi decks meme que é aquele tipo de deck, por exemplo. Eu tenho um deck meme, é o meu deck da Magali Villeneuve. Todas as cartas do meu deck são ilustradas pela Magali Villeneuve. O deck não tem uma estratégia, então o objetivo do deck não é ganhar. O objetivo do deck é sentar, me divertir e mostrar como as cartas da Magali Villeneuve são lindas. É isso. Segundo vem o pré-com e o pré-com melhorado. Eu acho que mesmo que você tenha um pré-com melhorado, se você não fez alterações que descaracterizem o deck, ou que tirem a maior porcentagem, normalmente os pré-com melhorados pra mim, você coloca entre 10 a 15 cartas que realmente substituem aquelas cartas que são mais ou menos por carta de power level melhor. Mas eles continuam conseguindo jogar contra pré-coms normais. Eles são melhorados, mas numa mesa onde tem quatro jogadores e enfim, todo mundo quer ganhar, acaba se ficando um pouco mais equilibrado. E aí pra mim vem o commander casual de alto nível, que é onde tem os baralhos mais fortes, mas que não chegam a ser competitivos. E por último, os competitivos. Então assim, eu acho que pra mim são um, dois, três, pra mim é isso. São quatro categorias muito claras. Os decks memes, os pré-coms e pré-coms melhorados, os commanders casuais super poderosos e o CDH. Então pra mim, eu já tenho uma ideia na minha cabeça que já são quatro, quatro categorias. Então pode ser que entre mais ou menos isso aqui, né? Ah, mas como que eles vão fazer isso, Thiago? Olha, não vai ser um trabalho fácil e nem eles mesmos, eles deixam aqui, né, claro, pelo menos não claro, mas deixam na entrelinha que não vai ser um trabalho fácil e que eles precisam da ajuda comunitária pra isso. Como eles vão fazer? Só Deus sabe. Mas eles não explicam, eles explicam aqui, né? Tem cartas que podem ir em qualquer baralho. Por exemplo, Espada em Arados, Grave Titan, Cultivate, essas cartas são cartas boas e que normalmente vão em quase qualquer baralho, né? Tanto os baralhos um pouco mais fortes quanto os pré-montados. Só que tem outros que são cartas que a gente sabe que são pra baralhos mais agressivos, que eu digo nem de ser rápido, né? Mais agressivos na questão de querer a vitória. Que é Vampiric Tutor. Cara, se você tem um Vampiric Tutor no seu baralho, dificilmente você não tem um combo, tá? Primeiro. Enfim, se você tem um Armageddon no baralho, dificilmente você não é uma pessoa desgostosa da vida, né? E por último, tem aí o exemplo do Green Monolith, né? Que também, enfim, também é peça de combo, também é uma carta caríssima, enfim. E aí eles dizem isso, né? Nesse sistema, seu baralho seria definido por sua carta ou cartas de maior suporte. Isso deixa claro quais cartas vão para onde e que tipos de cartas você pode esperar que as pessoas estejam jogando. Por exemplo, se Ancient Tomb é uma carta de nível 4, seu baralho geralmente seria considerado um 4. Mas se é parte de um baralho com o tema de túmulo, por exemplo, e aí isso que é legal, né? Por exemplo, o meu deck é um temático de Goblins. E aí eu tenho o Hagavan. Sei lá, se bem que o Hagavan do Commander nem sei se ele é considerado, mas a gente pode pensar aí um deck de piratas e aí eu tenho o Dockside. Mas, cara, o meu deck, se eu tirar o Dockside, ele vai ser um Power Level 2, entendeu? Então, o meu deck é um Power Level 4, já que o Dockside é considerado 4, sabe? Talvez não. Então, é isso que eles estão dizendo aqui. A conversa pode ser meu deck é 4 com o túmulo, mas 2 sem ele. Está tudo bem para todo mundo? Então, eu acho que isso aqui, gente, isso aqui, cara, eu não acho que vai existir uma resposta perfeita e completa para esse problema do gente, meu deck é Power Level XYZ, vamos sentar e jogar, ah, com bem vocês, haha, eu sou muito bom. Cara, não vai ter uma resposta para isso, tá? Principalmente pensando em que Magic the Gathering é jogado por seres humanos e existem seres humanos mal caráteres em todos os ambientes, né? No Magic não seria diferente. Mas, eu acho que isso ajuda muito, principalmente a galera que é perdida e que não tem esse mal caratismo e principalmente a novos jogadores, tá? Eu acho que isso aqui, por mais que não seja uma coisa perfeita, é um bom, é uma boa atitude, tá? Esse sistema garantirá jogos perfeitamente combinados? Não. E isso pode ser bom, isso pode ser bom na sua mesa, mas se começar a conversa a partir de um entendimento compartilhado, já é ótimo para a mesa. Gostaríamos muito de ouvir todos vocês, o que vocês pensam sobre isso, quais suportes, né, de poder você colocar certas cartas, também avaliaremos a atual lista de cartas proibidas, né, junto com o comitê de regras. Não baniremos cards adicionais como parte dessa avaliação, embora a discussão da lista proibida tenha começado. Mudanças imediatas na lista não são prioridades. Então, assim, é bom já ficar alerta, porque, primeiro, não dá para confiar na Wizard, e esse é o ponto que já vai ser meu primeiro ponto para a minha análise sobre isso, tá? Não dá para confiar na Wizard, eles estão revendo a lista de banimentos. Então, nada me garante que, eu não digo semana que vem, mas janeiro tem ali, ó, revemos a lista de banidas, o Mana Crypt está desbanido, Lotus Joy está desbanido, não, o Dockside continua banido, Nadu continua banido, não sei o que, Primeval Titan desbanido, entendeu? Enfim, é bom ficar ligado, gente, é bom ficar ligado, eles estão de olho nisso, prometem que não vão ter mudança imediata, mas não dá para confiar na Wizard. O que é imediato? É uma semana? É um mês? É um ano? Não sei o que é imediato para a Wizards. Enquanto o segurança e o bem-estar da comissão do regime autódromo, enfim, do pessoal lá, são a prioridade, o que aconteceu na semana passada é totalmente inaceitável. Trabalhando juntos, como uma equipe, podemos assumir a responsabilidade desse formato e tudo o que vem junto com ele. Então, eu estarei amanhã fazendo essa análise, tá? Junto com vocês na Twitch. Agora eu vou dar a minha opinião, tá? Gente, vamos lá. A Wizards, cara, é uma empresa que ela vem errando muito nos últimos anos. E nós, como brasileiros, eu acho que nós temos a total propriedade para falar o quanto a gente não confia na Wizards em diversas questões. É muito difícil, tá? É muito difícil acreditar na Wizards, é muito difícil acreditar que eles vão fazer um bom trabalho, é muito difícil dar um voto de confiança na Wizards. Esse é o meu primeiro apontamento. E nesse sentido, gente, eu posso dizer que pelo que eu vi até agora, 90% das pessoas estão seguindo esse fluxo de tipo assim, não acredito que eles fizeram isso, eles são malucos, eles vão estragar o comando, eles vão matar o comando, ele acabou o meu formato, ferrou, é o fim do mundo. Por outro lado, aí que vem, né, onde eu falo que eu tô dividido nessa questão e ainda não tenho uma, uma, um pensamento sólido sobre isso, e fixo, né, sobre uma coisa ou outra, eu não acho que o comitê tinha, eu não acho, tá, e aí eu vou até fazer uma questão que uma pessoa comentou no último vídeo, né, ah, Thiago, mas o seu argumento é baseado em um machismo, é baseado em uma suposição. Ok, se você tem um argumento que é muito bom e não é baseado em suposição, beleza, os meus argumentos, infelizmente, eu acho que os meus e quase todos da comunidade tem que ser baseados em suposição, né, vai acabar tendo que ser baseado em suposição, porque você tem que supor que a Wizards não vai fazer um bom trabalho e que não tem profissionais bons lá pra dizer que vai ser uma total desgraça, assim como eu estou supondo que a, o comitê do Commander não tinha total liberdade pra fazer o que queria. Novamente, trouxe na semana passada, trago essa semana. Quem me garante que o comitê de Commander já não queria banir essas cartas há um ano e a Wizards retardou esse banimento, né, fez uma combinação, lembrando, ninguém foi avisado sobre isso, só as cinco pessoas no comitê do Commander que sabiam sobre isso, tá, e a Wizards, obviamente. Quem me garante que a Wizards não adiou esse banimento pra ela poder, já com a sua programação feita de lançamento de Loto Joia e de Mana Crypt no final do ano, uma na metade e outra na final do ano, eles deixam falar assim, ó, beleza, a gente aceita esse banimento, mas a gente precisa que vocês adiem isso pra um ano, porque nós já temos aqui nosso plano de lançamento, então, gente, não tem como banir isso agora. E aí, o que o comitê vai fazer, rapaziada? Você acha que o comitê que pensa assim, pô, estamos tentando fazer um trabalho bom aqui pra nossa comunidade, se a gente fizer isso aqui, que a gente acha que seria uma coisa boa, a dona da empresa não vai gostar, e aí, o que ela vai fazer? Ela vai tirar a gente e, cara, e aí não adianta, pra que a gente tá fazendo um trabalho se amanhã ou depois a comunidade não vai poder contar com o nosso trabalho, entendeu? Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, muita gente tá falando que isso tudo foi um grande movimento da Wizards já de caso pensado pra que ela tivesse essa motivação pra tirar do comitê essa responsabilidade e trazer de volta pra ela. eu já acredito, gente, que realmente faz sentido e agora, vendo pelo ponto de vista da notícia, tá? Aí, esse argumento aqui não é sobre uma, né, uma conjectura, não é sobre um, sei lá, um achismo, é sobre a notícia. Pra mim, gente, faz todo sentido. Você é uma empresa e aí você tem um jogo e aí você tem um formato do seu jogo, que é um formato da comunidade e que pessoas da comunidade, elas meio que gerenciam esse formato. E aí, essas pessoas tomam uma atitude que você assina embaixo, você, né, dá o seu carimbo de aprovação e essas pessoas são ameaçadas de vida. Como você ficaria como uma empresa? Cara, a Wizards pode ser responsabilizada, gente. Assim, não sei se pode, não sou advogado, mas eu imagino que a Wizards possa ser responsabilizada. imagina se alguma desses caras aí, sei lá, acontece uma parada grave com eles, algum desses cinco aí. Vocês acham que isso não ia respingar absurdamente negativo na Wizards? Então, assim, pra mim faz todo sentido. Se eu fosse ali gerente, se eu fosse alguém do alto escalão ali, eu ia falar, gente, pelo amor de Deus, isso aqui vai dar uma grande bosta, a gente precisa tomar isso aqui de volta. Essa responsabilidade é nossa. A gente tá terceirizando uma responsabilidade nossa, entendeu? Então, assim, essa é a minha análise. Eu, honestamente, cara, não, não, gente, eu não tenho um pensamento, como eu falei, conclusivo sobre isso. Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Eu sinto que nesse momento, diferente da semana passada, semana passada eu senti que a mulher tava muito dividida, com metade da galera tipo amando o Ban e a outra metade odiando o Ban. eu pelo menos senti isso, nos comentários dos meus vídeos, no conteúdo dos criadores, né, dos criadores do Brasil, dos criadores lá de fora, na comunidade como um todo que eu faço parte, nos grupos que eu faço parte, eu senti uma divisão muito grande. Hoje, com essa notícia, eu senti que não existe uma divisão, não. Eu sinto que a grande maioria das pessoas sente que ao Iza ter pego essa responsabilidade de volta pra ela, se bem que eu não sei nem se ela já assumiu, né, mas a Iza ter assumido essa responsabilidade é um grande passo pra que o formato Commander, ele tenha aí muitos problemas no futuro. Eu ainda estou em cima do muro pra ser muito honesto. Ainda, eu ainda tenho vários argumentos e coisas na minha cabeça que me fazem pensar de uma forma ou de outra. Queria que vocês deixassem os pensamentos de vocês, quem sabe aí vocês me ajudam também, né. E lembrando, galera, qualquer novidade sobre isso vou trazer aqui pra vocês, tá. E se vocês gostam de participar de torneios de Commander de uma forma equilibrada, sem se preocupar com essa questão de Power Level, de Mana Crypt, de carta banida ou não, aqui, ó, pré-compeonato Spook, né, Barão Geek House tá dando uma moral gigantesca pra gente com uma premiação de mais de mil reais. As inscrições começaram dia 23, elas vão até esse domingo, dia 6 de outubro, tá. Semana que vem a gente já tem nossa primeira rodada. Se você quiser saber todos os detalhes, entra no link que eu vou deixar aí na descrição, beleza. pra você participar, basta ser apoiador ou apoiadora do Diário Planalto em qualquer tira ali, a partir de 5 reais, e você já pode participar desse e de muitos outros eventos do Diário Planalto. Você ajuda muito aqui o meu canal, o meu trabalho, e ainda recebe diversas recompensas. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, deixe seus comentários, deixe o like se vocês estão gostando dessa fofoca toda aí do Commander e quer que a gente continue trazendo notícia assim a cada hora, sabe, cada notícia nova. Se vocês quiserem que a gente traga, deixe o likezão pra eu poder saber que vocês estão curtindo e não esqueçam de se inscrever no canal, obviamente, pra não perder mais conteúdos. Vou ficando por aqui e até a próxima fofoca do mundo dos feiticeiros da costa. Fui!